O Passinho do Brilho Yoga da Mamicha também Juntando tudo, vamos ver no que é que dá Tiro onda, marshmallow, no passinho do celular A Juju tá com a bola cheia Vem no estilo, o passinho da sereia O Renu vem, meio sem querer No passinho da barriga, meu rei Somos diferentes sim Mas é bem melhor assim Cada um de um jeito é melhor pra somar Somos diferentes sim Mas fica perfeito assim Misturando tudo no mesmo lugar E o pai, chegou pra arrasar No passinho do protetor solar Gatik, tem um passo irado Conquista todo mundo com olhar de gato Balançando o seu corpinho Vem dançar o passo do cachorrinho Todo mundo tá aqui, só falta você Mata o seu passinho que eu quero ver Somos diferentes sim Mas é bem melhor assim Cada um de um jeito é melhor pra somar Somos diferentes sim Mas fica perfeito assim Misturando tudo no mesmo lugar Somos diferentes sim Mas é bem melhor assim Cada um de um jeito é melhor pra somar Somos diferentes sim Somos diferentes sim Mas fica perfeito assim Misturando tudo no mesmo lugar Somos diferentes sim 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 Somos diferentes sim